Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai fazer uma receita show de bola, aquela receita de marshmallow top de linha, gente, igualzinho. Uma dica que eu dou, faz a gelatina vermelha com o morango, né? A gelatina de morango junto, que fica mais saborosa ainda, mas assim já ficou top. Pessoal, então antes dessa receita top de linha, dá aquele joinha, se inscreva só no sininho, compartilha nas redes sociais, partiu pra essa receita top de hoje. Então a gente vai precisar, ó, de uma xícara de açúcar, 240 ml, bem cheia, tá? Aí aqui é uma xícara de água na receita total, tá? De 240 ml também. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai deixar meia xícara pra pôr aqui junto com açúcar, eu vou até pôr, ó, tá? A gente vai colocar no fogo. E aí eu tenho aqui meia xícara de água dentro do prato, ó, pra gente colocar já de molho as três gelatinas. Vai três gelatinas sem sabor aqui no prato pra depois a gente colocar junto com açúcar, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, dá pra você dividir essa receita no meio se você quiser fazer um marshmallow pequeno. Ou você vai fazer como eu, vou fazer duas receitas, ó, que aí vai ficar um branco e um rosa, tá? Que é o original, né? Aí, o que a gente vai fazer, ó, vai precisar do glaçúcar pra poder salpicar por cima dele depois de frio, depois que ele tiver já, assim, bem friozinho, durinho. E também pra salpicar na pedra na hora de desenformar ele, tá bom? E aí também tem pessoas que colocam um pouquinho de maisena, tá? Mas isso fica a critério de vocês, porque no glaçúcar já vai um pouquinho de maisena. Mas se você quiser pôr mais, fique à vontade, tá bom? Vamos utilizar, ó, você pode pôr o corante rosa na receita que a gente vai fazer rosa, tá bom? Ou você pode pôr uma gelatina do sabor morango. Fica a seu critério. Se você pôr uma gelatina sabor morango, você põe só dois sachezinhos desse, de gelatina sem sabor e um de gelatina sabor morango, pra fazer o rosa, tá bom? Agora, se você for fazer com o corante, é os três. Os três gelatinas sem sabor, tá bom? Então, pessoal, a gente vai precisar também de um lugar, uma tapoer, um refratário pra você pôr. A gente vai passar óleo pra desgrudar depois, tá bom? Assim que você fizer, aí você já vai colocar aqui dentro. Vai untar com óleo, tá? E aí nós vamos depois, aqui que dissolveu o açúcar, a água. Depois que a gente colocar a gelatina em pó sem sabor, a gente vai bater na batedeira até virar marshmallow, ok? Então, vamos lá botar no fogo. Pessoal, aqui eu vou já salpicar aqui no prato, ó, a nossa gelatina, pra ela já ir dando uma dissolvida aqui, tá? Pra ficar mais fácil, tá? Vocês fazem assim que é melhor. Eu dei uma leve amornadinha, bem levinha a água, pra poder ela não ficar muito dura. Vamos ver se vai dar certo nos meus planos. Porque, infelizmente, essa receita, a gente não pode pôr mais água do que isso. Então, assim, como ela puxa bastante, ó, tá vendo? Então, assim, é importante a gente tentar fazer o máximo possível pra ela não ficar dura, com gruminho. Tá bom? Então, enquanto ela vai hidratar aqui, ó, a gente vai... Depois a gente vai levar no micro-ondas ou no banho-maria, pra ela... É... como fala? Dissolver, né? Uhum. Ó, pessoal, vocês tentam dar um jeitinho aí de entrar a aguinha nela aqui, ó, onde ficou seco, pra ela não empelotar, tá? Porque depois é terrível, né? Vocês sabem disso. Pra desempelotar ela, fica muito ruim. Mas eu gostei, ó, antes de vocês pôr na água fria, dá uma amornadinha na água que já dá um grau, ó. Bem de levinho, sabe? Dá aquela... Amornadinha de leve, ó, tá vendo? Ela não vai ficar empelotada, não. Já deu um grau aqui, tá vendo? Então, vale muito a pena vocês fazerem igual eu aqui, tá? Então, agora eu vou ligar meu fogo, a gente vai já dissolver o açúcar com a água e já colocar o nosso... o nosso gelatina. Pessoal, aqui, ó, eu já coloquei no fogo, ó, e vocês têm que mexer pra dissolver, tá? Tem que... A hora de começar a ferver aqui, que a gente vê que dissolveu bastante, a gente vai acrescentar a nossa gelatina. Lembrando que se você não tiver micro-ondas, você coloca no banho-maria pra ela ficar líquida, tá? A nossa gelatina, tudo bem? Então, aqui, ó, é esse processo. Deixa eu ferver, ok? A hora que vocês veem que ferver, eu abaixo o fogo. E aí, vocês vão dar aquele grau de gelatina no micro-ondas, é... aproximadamente 10 segundos. E aí, é só colocar aqui dentro e mexer bem, tá? E, pessoal, eu tinha até esquecido, ó. Na hora que a gente for bater na batedeira, a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de baunilha, ok? Pra saborizar, tá? Tá muito bom, gente. Parece verdadeiro. Tá show de bola. Então, ferveu ali a panela, mostra pra... Ferveu a panelinha ali, começou a ferver, já... Ou seja, vai lá, já faz o processo... Pra poder derreter aqui a nossa... Hidratar aqui a nossa gelatina, tá? Ó, dissolveu. Agora é só colocar aqui dentro. Não pode deixar muito, pessoal, porque senão ela começa a ficar muito dura. Porque vocês viram que é pouquinha água, né? Aqui o meu fogo tá baixo, tá? Então, ferveu o açúcar, vocês já fazem esse processo, tá? Pra colocar a gelatina, não pode demorar, tá bom? Ó, pessoal, aqui é só mexer, ó. Vamos ver o fogo de novo. Aqui também ele tem que ferver, tá? É uns dois minutinhos. Mais ou menos aqui a gelatina fervendo, tá? Vocês vão ver aqui certinho. Tá quase bom. Vocês viram, pessoal? Ficou show, né? A gelatina, na hora de dissolver, vocês dão uma mornadinha, como a gente fez. Bem pouquinho, que ela não fica aqueles gruminhos. Porque é pouca água, né? Então, ela... Senão, ela fica, tá, pessoal? Ó, quase dando ponto já, tá? Esse ponto aqui é importante, tá? Ó, tá vendo como que faz? Então, aqui, ó, já deu o ponto. Então, a gente vai desligar, ó. Deu pra pegar? Ó. Tem que pegar bem, ó. Pra eles ver o ponto, ó. Ó. Ó como que fica, ó. Pegou? Uhum. Então, é esse ponto aqui, tá, pessoal? Agora, a gente vai levar aqui na... Batedeira quente mesmo, pra gente começar a bater. Vocês começam a bater na velocidade baixa, e aí vocês vão pra alta, tá? Aí eu mostro o ponto pra vocês. Ó, pessoal, já coloquei aqui na batedeira, né? Uhum. Então, agora, pessoal, a gente é que... Batei, né? Pera lá. Deixa eu ajeitar aqui. Começa embaixo, e aí vocês vão pro alto, tá? Pessoal, ó. Bateu aproximadamente por uns... Ó o ponto, ó. Mostrou? Uhum. Ó. É... Por aproximadamente cinco minutos, tá? Eu já coloquei a baunilha aqui dentro, as duas colheres, tá? Então, agora é só a gente colocar lá no refratário. Ó, o negócio aqui é rápido, viu? Vocês acabam de fazer, já põe na vasilhinha untada, ó. Porque assim, ele endurece, tá, pessoal? Cinco minutinhos no máximo ali, que vocês viram. Já dá o ponto, aí é só, ó, colocar aqui no nosso, é, tapórezinho, ou no seu refratário, tá? Então, tem que ser rápido, porque ele ingressa rapidinho, rapidinho mesmo. Aí vocês dão uma ajeitadinha nele aqui, ó. Dá uma alisadinha nele, né, ó. Uhum. Vocês batem, vocês veem bolinha, vocês furam elas, tá? Isso que é importante bater, tá bom? Então, agora a gente vai fazer as... Ó, vocês viram, dá pouco. Por isso que eu falei pra vocês, o certo é fazer as duas receitas. Você faz uma receita branca e uma receita vermelha, né, rosinha, né, Rana? Pra ficar bom, porque senão fica muito pouquinho, tá, pessoal? Então, bora lá. Ó, pessoal, aqui é o mesmo processo, tá? Ó, já coloquei aqui pra adiantar o vídeo, senão fica longo, tá? Aqui foi uma xícara de açúcar e meia xícara de água, tá bom? Aqui eu coloquei meia xícara de água, três sachezinhos de gelatina, tá certo? Aí a gente, ó, começar a forver, você já leva pra hidratar essa gelatina aqui. E a gente vai colocar a baunilha, duas colheres de baunilha, na hora que for bater na batedeira. E você vai colocar a essência, o corante, o tanto que você achar que tá bom a cor rosa. Ou você vai colocar, igual a gente falou, uma gelatina de morango. Então aí, se você colocar a gelatina de morango, você só vai colocar dois sachês de gelatina em pó sem sabor. Caso contrário, se você for usar o corante, é três pacotinhos, é três sachezinhos de gelatina, tá? Porque senão não dá certo a receita. Deu pra entender bem, né, ó? Uhum. Ó, pessoal, aqui já deu o ponto. Aqui, agora eu vou colocar aqui, ó. Certo. E aí, a gente vai bater, tá? Ok, uns cinco minutinhos, aproximadamente. Aí, vocês vão colocar aqui duas colheres de suco de baunilha e o corante. Agora a gente vai colocar o corante. Vocês vão colocar aí o quanto vocês acham que vai dar certa a cor. Tá vendo, Nala? Ó que bonito. Tá bom. Foi meia, mais ou menos, de uma colher de chá raso de corante, né? Ficou bonito, né? Aí, pessoal, que já tá dando ponto também, vocês viram lá? É rápido, hein? Rapidinho. Ó, pessoal, gostou. A cor ficou muito bonita, né? Uhum. Gente, lembra que o trem é rápido, tá? Vocês já tiram daqui e já colocam lá. Ó, pessoal. Vocês vão mais uma mexida. E, ó, vocês vão acertando aí, tá? E fica muito gostoso, viu? O gosto... Na hora que você coloca a baunilha, aquele gosto, aquele cheiro forte da... Da... Como falar? Da gelatina, né? Uhum. Ele sai, viu, pessoal? Não fica aquele cheiro, não. Pode ficar sossegado. E o gosto também fica muito gostoso. A única coisa aqui é que tem que ser rápido, né? Não pode demorar, porque ele enderece rapidinho. Aí, vocês vão deixar na geladeira aproximadamente umas duas, duas horas e meia, três horas, até ir gelar, tá bom? Olha que bonito. Tá chique, né? Uhum. Então, pessoal, deixa eu dar uma rapadinha aqui, né? Mais fácil. A gente vai deixar endurecer um pouquinho só aqui, tá? Vocês veem que formou o bolinho, ó? Vocês estouram. Não pode deixar com o bolinho. E aí... A gente vai salpicar o glaçúcar por cima dele aqui, tá? Então, só um minutinho. Bota só isso aí, você vai formar uma peneirinha. Não precisa ser muito. Vocês vão vir, ó. Fazer isso aqui. E na hora que vocês forem desenformar, vocês também salpica, seja no prato, seja na pedra, viu? Vocês salpicam o glaçúcar, né? Uhum. Pra dar certo, tá, pessoal? Pra ficar bom. Porque ele fica muito próximo mesmo daquele que a gente compra no mercado. Tá bom? Fica show de bola. Ó. Maravilha. E é bem prático, né, ó? Uhum. É rapidinho. Olha que lindinho que ele fica. Agora é só levar na geladeira e deixar gelar, tá? Só aqui, ó. Já desenformei, tá? Ó. Tá geladinho, tá bom? Aí, aqui é o seguinte. Vocês têm que salpicar tanto aqui na pedra, né? Quanto em cima dela e nas laterais dela, o açúcar, o glaçúcar. Tá bom? Ó. Vocês salpica aí, tá? Aí, pessoal, ó. Porque é pra tirar a umidade dele. Tá bom? Ó. Vocês viram, né? Agora eu vou cortar pra gente ver como que tá. Tá bom? Como que ficou o gosto, como ficou a textura. Tá bom? Então, só um minutinho aí pra vocês. Mas ficou muito bonito, ó. Só que eu parti por enquanto, tá? Ainda não experimentei. Só cortei aqui pra vocês verem a textura, ó. Não sei se tá dando pra focar bem, pessoal. Mas, ó. A textura ficou perfeita, ó. Tá? De marshmallow mesmo. Ok? Show de bola. Então, agora eu vou cortar os quadradinhos. Vou experimentar um e já falo pra vocês se ficou legal ou não. Tá bom? Mas a textura, gente, perfeita, perfeita. Perfeitinho. Ok? Eu já experimentei. Ficou perfeito, tá, pessoal? Show de bola de verdade, tá? Maravilhoso. O gosto incrível. Dá pra vocês fazerem colorido, tá? Saborizar, gente, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Fica show de bola. Vocês vão amar essa receita, tá? Pessoal, faz aí que ficou top. As crianças aí e os adultos também, né? Porque eu gosto muito desse doce aqui. A gente comprava sempre no mercado. É muito bom. A textura ficou perfeita, viu? Vocês façam sem medo. Ficou show, show, show. Ficou perfeita, gente, a textura. Ó. Show de bola, tá? E o gosto também. Você pode saborizar do gosto que você quiser. O meu aqui foi baunilha, mas você pode pôr. Não fica forte. Você pode pôr o sabor que você quiser. A cor que você quiser. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês façam. Que vocês gostem. Ficou show de verdade, gente. Faz aí. Um beijo no coração de todos. Querem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Pessoal, faz aí, tá? Essa receita ficou top. Fica maravilhoso de verdade. Dá pra vender e ganhar um dinheirinho, tá bom? Pessoal, um beijo. Que Deus abençoe você, teu lar, tua casa, tua vida, tua família e seus projetos. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, galera.